Olá pessoal, e o presidente Bolsonaro realmente obrigou o Ministério da Saúde a adotar um novo protocolo de utilização do medicamento cloroquina para os pacientes que apresentam Covid-19. Na verdade, essa droga tem uma utilização específica e produz bons resultados para pacientes que estejam com malária ou para pacientes que têm doenças reumáticas. No entanto, para a Covid-19, não há nenhum estudo que comprove que a cloroquina ajuda na recuperação desses pacientes. Ao contrário, uma das revistas mais prestigiosas no mundo médico, a revista The Lancet, publicou essa semana o maior estudo realizado sobre o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19 e, na verdade, o que ficou provado é que a utilização desse medicamento produziu 35% a mais de mortes entre pacientes que têm Covid-19. Na verdade, o que nós estamos presenciando é mais uma interferência política do presidente da República. Assim como ele interferiu politicamente junto à Polícia Federal, agora está interferindo junto ao Ministério da Saúde para tentar vender a ideia de que a cloroquina é uma droga milagrosa para curar pessoas que estejam com a Covid-19. Na verdade, por conta disso, nossa bancada no Senado Federal recorreu ao Tribunal de Contas da União para que esse novo protocolo seja retirado e volte o protocolo anterior que permite a utilização da cloroquina em alguns casos de Covid-19 e isso sempre feito com a autorização, com a prescrição médica. O presidente da República chegou, inclusive, em uma live que ele fez essa semana, citar o meu nome, certamente porque o presidente não tem muitas coisas a fazer em relação a essa pandemia, alegando que era a minha intenção e a dos senadores do PT impedir que a população mais pobre pudesse ter acesso à cloroquina e se beneficiar dos seus efeitos. Não, senhor presidente. O que nós estamos tentando impedir é que as pessoas mais pobres sejam enganadas e fossem a tomada da cloroquina produzindo nessas pessoas danos que são irreparáveis, inclusive a possibilidade de morte, sem que essa droga seja capaz de produzir qualquer benefício para essas pessoas. O presidente Bolsonaro deveria ter mais responsabilidade e dedicar o seu tempo a garantir que o povo pobre desse país possa viver com dignidade o isolamento social e ter direito ao atendimento de qualidade no momento em que for necessário utilizar o sistema único de saúde.